Seu Arraial do PMM, mais uma apresentação, mais uma quadrilha. Coração, meu São João, toda alegria no meu coração. Eu pedi ao meu São João, pra fugir com você no balão. Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração. Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração. Eu pedi ao meu São João, toda alegria, toda poesia no meu coração. Toda alegria, toda poesia no meu coração. Toda alegria, toda poesia no meu coração. Essa é a quadrilha tradicional. Se acompanha aí a apresentação, a quadrilha do PMM. O programa Mulheres em Movimento, que atende mais de mil mulheres em Caxias. E olha só como está o público, em sua maioria, mulheres. São João, toda alegria, toda poesia no meu coração. Eu pedi ao meu São João, pra fugir com você no meu coração. E o São João que a gente quer começa dia 21 e segue até o dia 29, com muitas atrações locais, regionais e nacional também. Bumba boas, quadrilhas estilizadas e caipiras. Grandes atrações no São João que a gente quer. Prefeitura de Caxias, o São João que a gente quer.